Música Um ganchinho abandonado tem Quem morava dentro desse eu convivei Era alguém que meu coração quer ver Esse alguém que eu tanto adoro Esse alguém por quem eu choro Não sei onde foi morar Quem quiser notícia aberta Que treva pra terra da terra Morador do Jaraguá Lá no meio do mar do céu Um ganchinho abandonado tem Quem morava dentro desse eu convivei Era alguém que meu coração quer ver Foi uma festa em dezembro Eu ainda bem me lembro Festa em prata me deixou Só me deixou uma esperança Algum dia fazer mudança A quem meu amor não foi Eu ainda bem me deixou Um ganchinho abandonado tem Tinha no meio do mar do céu Um ganchinho abandonado tem O que é isso?